Oi, tudo bem? Eu sou a Gai e nesse vídeo vim falar tudo o que você precisa saber sobre o GH Droll. Antes de você comprar esse produto, tem uma letra muito importante pra te dar, que vai fazer aí você evitar de perder o seu dinheiro e até mesmo, né, evitar aí de colocar a sua saúde em risco. Então fique comigo nesse vídeo até o final. Então vamos lá, sem enrolação, vamos para o primeiro ponto que eu julgo aí o mais importante, tá? Antes de você comprar um produto pela internet, tem que ter a certeza de que ele é aprovado aí pela Anvisa. E o GH Droll, ele é aprovado pela Anvisa sim. Com a aprovação aí da Anvisa, o GH Droll, ele se torna então um produto confiável. E no entanto, o fabricante, ele já afirmou que o GH Droll, ele só pode ser então vendido, né, comprado por você através aí do site oficial. Facebook, Mercado Livre, OLX ou qualquer outro site que esteja vendendo o GH Droll com certeza é um produto falsificado. Porque ele só pode ser vendido aí através do site oficial, porque você possa estar comprando um produto que realmente seja seguro e confiável. Então, infelizmente, tem pessoas aí, né, mal intencionadas, clonando o site oficial, vendendo produto falsificado só pra pegar o seu dinheiro e pra você cair nesse golpe. Então, tem que tomar muito cuidado, porque você pode estar arriscando a sua saúde, tá? Então, pra te ajudar, vou estar deixando o link do site oficial aqui na descrição pra você do GH Droll, que realmente funciona, que ele é seguro, é confiável, é aprovado aí pela Anvisa. Então, você pode confiar que realmente ele funciona e vai chegar aí pra você um produto verdadeiro. O GH Droll, ele tem a fórmula americana, então ele tá fazendo o maior sucesso aqui no Brasil, no meio aí dos influentes. E ele tem como fórmula aí, né, o GH, que é a fórmula do hormônio do crescimento. Tomando o GH Droll, você vai ter três vezes a mais o aceleramento aí do crescimento do seu músculo. E além desse benefício, você vai ter mais resistência aí ao treinar, vai ficar muito mais forte e o seu corpo, ele vai se recuperar muito mais rápido. E além disso, ele aumenta a imunidade, ele aumenta aí a sua libido e ainda vai te fazer sentir aquele famoso pump tomando o GH Droll. Então, o GH Droll, ele é indicado aí pras pessoas que já estão um tempo, né, na academia, já treino, mas não consegue alcançar o resultado tão desejado. Ou pras pessoas que o pessoal fala aí, né, que tem a genética ruim, que tem o metabolismo acelerado, então ele é indicado pra essas pessoas também. E se você tá cansado de comprar suplementos que realmente não estão te dando nenhuma diferença, não estão te dando o resultado que você tanto deseja, o GH Droll, ele vai te ajudar com tudo isso e tomando a forma correta aí você consegue sentir as diferenças e ainda ver as diferenças. Então, realmente, ele vai funcionar aí com você. Entre 15 e 20 dias você já vai conseguir ver a diferença muito grande no seu corpo. E qual a forma correta de tomar o GH Droll? Você vai tomar aí três capas todos os dias, pode ser pela manhã ou pela tarde, mas tem que ser todos os dias, tá? Mesmo que você não for treinar, você tem que levar aí o tratamento do GH Droll a sério. Então, você tem que tomar todos os dias o GH Droll. E não é só comprando o produto aí que você vai alcançar, né, o resultado que você tanto deseja. Tem que tomar certinho. E eu tenho que falar aqui uma coisa muito séria pra vocês também, né, que eu acho muito importante falar, que cada organismo, ele é único. Então, o medicamento, ele vai absorver de uma forma diferente em cada pessoa. E se você treinar, se você tomar certinho o medicamento, se você fizer uma dieta, com certeza, sem dúvidas, que o resultado é certeiro, tá? Com certeza aí, você vai alcançar o resultado que você tanto deseja. E outra coisa que eu acho muito legal é que o fabricante, ele tem tanta certeza dos resultados aí do GH Droll que ele te dá 60 dias de garantia. E como que funciona? Quando você comprar aí o GH Droll, ele vai chegar na sua casa, você já tira uma foto antes dos 60 dias, passou 60 dias, você tira outra foto, vai comprar essas duas fotos, se não deu resultado, se você acha que não funcionou com você, você pode estar pedindo seu dinheiro 100% de volta, sem nenhuma burocracia. Eu acho isso muito legal pra que o fabricante te dá uma confiança que realmente o produto, ele vai funcionar. Até porque, se o produto não funcionasse, não teria, né, sentido ele te dar 60 dias aí de garantia pra você pegar o seu dinheiro de volta. Então, realmente, o GH Droll, ele funciona mesmo. E eu quis gravar esse vídeo aí pra te falar que o GH Droll, ele é um produto de confiança, ele é um produto de muita qualidade, então você pode confiar no GH Droll que ele realmente vai funcionar aí com você. E também quis te dar aí o alerta, tem produtos fosificados, então você tem que tomar muito cuidado onde você vai adquirir aí o GH Droll pra você não cair em um golpe, não perder o seu dinheiro e não arriscar a sua saúde também. Lembrando que eu tô deixando o link do site oficial aí do GH Droll aqui na descrição, está disponível aí pra você estar acessando. Eu vou ficando por aqui, espero ter tirado todas as suas dúvidas, então se você tiver alguma dúvida, se você gostou desse vídeo, se você quiser mais vídeos como esse, deixa aqui nos comentários que eu vou estar te respondendo e tirando todas as suas dúvidas. Quero deixar um até mais pra você.